Tá passando uma dica pra você, o bolinho da minha esposa faz aqui, o bolinho de trigo simples, né? O que você usa nesse bolinho? É, eu coloco a farinha de trigo, essa quantidade que eu fiz ali, ó, que eu futei aqueles ali, foram dois ovos, a farinha de trigo eu coloquei no rumo, gente, ainda não coloquei a quantidade certa não. Porque ela tem que ficar uma massa mais assim, ela não pode ficar mole demais e nem dura. Aí tem que ficar nessa textura aí, tá? Coloca o sal e os ingredientes aí, foi só tomate e cebolinha, né? O cheiro verde. Se você quiser tá colocando queijo, mussarela, o recheio aí fica a gosto de você aí, né? O tomate foi retirado o miolo, né? Você falou, né? Ah, é, o tomate tem que retirar aquele miolo da parte de dentro, né? Com a sementinha. Não pode se ficar com a sementinha. Isso é falta da água, né? Não tem muita água. Com o queijo também ficou uma delícia, que a gente já fez aqui, ficou bem gostoso. É um lanchinho simples, né? E rápido de fazer, com poucos ingredientes. É lembrando a vocês, se você ainda não é inscrito no canal, convido a vocês a se inscrever, deixar o sininho ativado, pra estar recebendo as caixões de novos vídeos aí, beleza? Aqui eu estou fazendo aqui no fogãozinho a lenha, é um fogãozinho com forno. O fogão também tem todo o passo aí, todo o passo a passo com você fazer, tem com forno e sem forno, né? Aí tem um cafezinho aqui, ó. A fumacinha aqui está saindo. É, é um café da fumar. Feito aqui, feito aqui pelo fogão a lenha. Aí aqui, ó. Estou tirando aqui, ó. Aí você pode colocar um papel, né? Papel toalha. Papel toalha. Para estar chupando um pouco da gordura. E aqui a feitura, né? Vou botar a tapada aqui. Se você fazer aí, na sua casa aí, gostar, volta, deixa nos comentários aí. Olha aqui. Tá pegando. Olha como que ele fica aqui, ó. Vamos experimentar aqui agora. Vamos ver aqui. Coloca um cafezinho aqui. Cafezinho aqui. Cafezinho. Aqui, ó. Está saindo fumaça. Ó. Esquentou bem. Vamos experimentar aqui. Cor especial, hein? Cor especial, hein? Muito bom, tá? Se inscreva no canal aí. Faz aí. Meu comentário macio. Aqui, ó. Aqui, ó. E ele gasta poucos ingredientes. É super fácil. É. Fazer. Não, não. E aí, até o próximo vídeo. Agradeço. por se inscrever aí até